1, 2, 1, vai! O que era da morena com um sorriso lindo do olho azul? Conversamos, papo louco sem nem perceber Sobreeze talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá da zona oeste e ela é a menina da zona sul Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava a tua saia E você beijava minha boca Quando abraço apertado se encaixar É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Quando abraço apertado se encaixar É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Gavião foi feito rei Brilhava como ninguém Ela sabe tudo que eu não sei Mas ansiava por alguém Logo me apresentei Inocentemente ou não Por ela me apaixonei Vi eu feito um gavião Por sete mares eu voei Mais de sete amores amei Mais de sete vidas gastei Aos 21 te encontrei Quando abraço apertado se encaixar É como se o mundo parasse ali É como se a vida acabasse Sei lá Quando abraço apertado se encaixar É como se o mundo parasse ali Aquela cena que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca Sei lá Sei lá Tchau 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 Tchau